Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o governo agora. Estão abertas as inscrições do Enseja, o Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos. Uma oportunidade para quem vive fora do Brasil e não tem o ensino completo. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Ricardo Ferraz. Olá, Ricardo. Olá, Roberto. Adultos que por algum motivo não conseguiram terminar o ensino médio e moram no exterior podem obter o certificado de habilidades e competências se fizerem o Enseja. O Inep, o órgão responsável pelo exame, irá aplicar a prova em 12 países onde a presença de brasileiros é mais intensa. As inscrições podem ser feitas pela internet entre 24 de junho e 5 de julho. E o Enseja exterior acontece simultaneamente em 18 cidades no dia 15 de setembro. São quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha em uma redação. A nota mínima exigida é de 100 pontos nas provas objetivas e de 5 pontos na redação. Quem passar, estará apto a fazer uma faculdade, por exemplo. O Inep disponibiliza material gratuito para quem quer estudar para o exame. No total, são quatro livros do estudante para cada uma das matérias que caem no Enseja. O material e as inscrições podem ser encontrados no site do Inep, inep.gov.br. São pessoas que, na maioria dos casos, passaram por dificuldades no Brasil, foram tentar uma nova vida no exterior, mas que agora têm a chance de obter um certificado e conquistar uma melhor posição profissional com mais estudos. De São Paulo, Ricardo Ferraz para o Governo Agora. Um em cada cinco brasileiros afirma dirigir usando o celular. O dado inédito foi divulgado há pouco pelo Ministério da Saúde. Segundo a pesquisa, 19,3% da população das capitais brasileiras comete esse ato, que é um risco para acidentes de trânsito. O estudo concluiu que as pessoas com nível superior e com idade entre 25 e 34 anos são as que mais assumem o comportamento arriscado. Esse grupo também é o que mais recebe multas por excesso de velocidade. Os acidentes de trânsito são a segunda maior causa de mortes no país. O Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto